Notícias Interativa Notícias Interativa Informação o tempo todo Oferecimento Brasil Escolar A sua papelaria o ano inteiro Olá ouvintes da Rádio Interativa de Água Boa e todo o Vale do Araguaia Essas áreas úmidas vêm trazer de forma prejudicial ao nosso município e pode ficar pior do que já está o município nesse momento o município vem em grande crescimento e isso pode acarretar em uma grande evasão do nosso município com certeza 1 milhão e 600 mil hectares praticamente mais 90% da nossa região isso com certeza economicamente abalaria o município tanto na forma econômica pública como na privada e dessa forma a gente perderia tudo o que a gente sonhou nesses praticamente 50 anos que Cocalinho está ali fixado meu avô por exemplo chegou lá em 48 então é um grande sonho realizado que essas ações fossem feitas para o governo do estado do Mato Grosso e agora drasticamente vem sido afetado por essa crise vamos dizer ambiental nesse momento a gente acha que tem que partir para um apelo emocional popular e para que esse estudo que da forma que o Ministério Público tanto junto com o Judiciário estão analisando para eles entenderem que a realidade lá é fora um pouco do que eles estão imaginando porque eles tinham que conhecer de perto porque nesse momento a nossa região do Araguaia é uma região muito produtora é em franco crescimento o Araguaia nesse momento passa por uma mudança como a gente esperou há tantos anos e deixou de ser o Vale dos Esquecidos hoje é o Vale da Produtividade da Prosperidade é um Vale dos Sonhos então assim fico muito triste por esses municípios também mas principalmente com o meu que são é o mais afetado nesse momento e toda a população sonhou com as realizações de obras da mudança econômica e nesse momento correr esse risco para nós é o fim de um sonho noticiasinterativa.com.br o seu portal de notícias do Vale do Araguaia informação o tempo todo oferecimento Brasil Escolar a sua papelaria o ano inteiro